A gente recebe agora aqui nos nossos estúdios o gerente da Charque Tratores, o Baltazar Pereira Lima, é o nosso entrevistado do dia, pra gente falar um pouquinho sobre a Charque aqui em Três Lagoas, esta filial que já está aqui na nossa cidade há 11 anos. Baltazar, bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Ana Cristina, bom dia a todos os internautas, aos ouvintes pela rádio, enfim, a todos aqueles representadores da RCN, do grupo RCN. Bom, esse final de semana vamos ter arraiar na Charque Tratores também, Baltazar? Vamos ter o arraiar da Charque Tratores, é o maior evento que a Charque Tratores hoje faz em todo o estado. Então hoje, aqui nós estamos ali localizados na Ranufo, Marques 2618, então vai ter uma leva de promoções, oportunidades pra cliente. É uma festa que a Charque traz não só pra mente, pra atrair o cliente, pra partidizar a nossa festa em comidas típicas, esse tipo de coisa também, pra ele estar vindo ter oportunidade em preços nos produtos que nós vamos estar ofertando. É um arraiar de promoções e comidas deliciosas também. Justamente, comidas deliciosas, todos os tipos de comidas, e também vamos ter uma oportunidade também de alguns clientes estarem lá pra ouvir alguns técnicos, passar algumas informações de máquinas também que nós vamos estar expondo lá na loja. Que maravilha, vai acontecer que dia esse arraiar? 28 e 29 agora de... Dois dias, então. Dois dias. Seja esse sábado, né? Seja esse sábado, justamente. Qual que é o horário de atendimento ali que vai ser? Das 7 horas até as 18 horas da tarde, nós estaremos lá. E não fecha pro horário de almoço ou não fecha? Nesses dias a gente vai estar aberto... O dia todo? Sim, pra atender todos aqueles clientes que às vezes vêm de fora, de outras cidades, que nós atendemos toda a região aqui de Três Lagoas, né? Então nós vamos estar lá pra bem atender esses clientes em todo o horário. Vamos falar um pouquinho da Charque Tratores, né? O que vocês vêm de qual que é a atividade principal dessa empresa aqui em Três Lagoas? Nós somos uma concessionária Valtra. Hoje nós dominamos todo o estado do Mato Grosso do Sul. Vamos dizer, todas as cidades do Mato Grosso do Sul estão atendidas pela Charque Tratores, pela concessionária Valtra, né? E vendemos tratores de 52 cavalos, acima de 300, todo o portfólio, pra atender do pequeno ao grande produtor. Então, o cliente que for lá hoje buscar uma máquina pra sua lavoura, pra sua função de atendimento ou de terceiros, ele vai ter o trator que ele busca na nossa concessionária. Peças também? Além de peças e serviços. Que maravilha, né? Vocês já estão no mercado aqui há 11 anos? Na cidade de Três Lagoas nós estamos há 11 anos, mas no estado hoje nós estamos comemorando o aniversário do 46º. Nossa, 46 anos já? 46 anos no estado do Mato Grosso do Sul. Que maravilha! Vocês têm loja onde hoje no estado? Nós temos lojas em Dourados, Campo Grande, Ponta Porã, Eldorado, Maracajú, Chapadão, São Gabriel de Aécio, Três Lagoas, que é a cidade que eu estou, e agora tem uma nova que está abrindo agora em Nova Andradina. Nossa, então o mercado está bom, né? São 10 lojas no estado, pra atender todo o estado. Que maravilha! Que das principais cidades... Do sul ao norte do estado do Mato Grosso do Sul, a Charque Tratores está presente, tanto com peças, serviços e máquinas. Quais são os principais clientes de vocês? Hoje nós temos aqui, em Três Lagoas, a Eldorado Brasil, como outros também, que a gente tem aqui, todos os terceiros que atendem a região cíclico, né? Nós aqui, nós estamos com esses clientes. Vocês atendem bem essa demanda da civicultura hoje? Civicultura, pecuária e agricultura. Que maravilha! Então, quem quiser adquirir seu maquinário ou peças, né? A gente sabe que o mercado é muito grande, tem muitos produtores aqui na nossa região, a própria civicultura. Quem quiser comprar, adquirir um maquinário ou peças, é só procurar vocês. Sim, com certeza. Estaremos lá, eu na área comercial, ali na PED de máquinas, né? E toda a nossa equipe lá, tanto na parte administrativa, eu tomo na parte de peças e serviços lá. Pode chegar lá, que nós estaremos... Hoje encontra praticamente todas essas peças pra esses maquinários, encontra ali com facilidade? Nós temos lá. O que nós não temos ali de imediato, 24 horas, tá na mão do cliente, pra não deixar a máquina dele parada. Que maravilha! E repete pra gente o local que vocês estão localizados? É na Hanofo Marques, Leal, 2618, na saída pra São Paulo. Local de fácil acesso? Local de fácil acesso. Vai ver, tá lá a fachada grande, lá escrito Shark e Valtra. Bom, então nesse final de semana a gente repete, vai acontecer um arraiar. Quem quiser conhecer um pouco mais das marcas, dos produtos, das peças, tirar dúvidas, conversar com os consultores, técnicos, né? Pessoas que entendem dessa área e aproveitar pra se deliciar com algumas comidas típicas, pode ir lá. É isso mesmo. Convidamos novamente a todos os clientes, especialmente aqui os de Três Lagoas e de toda a região, pra estar lá conosco participando desse momento ímpar da Shark 14, que é o terceiro arraiar. Vai se deliciar de várias comidas típicas e nós vamos estar com preços especiais pra essas duas datas. Então, aquele cliente que tá com vontade de buscar aquele equipamento seu, aquele implemento, aquele trator, meu, não deixe de passar na Shark Trator, me procure, vou ter mais dois técnicos lá, dois assistentes de vendas nos auxiliando e a gente vai ter o maior prazer em trazer não só o querer colocar a máquina no mercado, mas trazer oportunidade pra ele de bons negócios, pode ter certeza. É fácil as pessoas adquirirem hoje um equipamento, às vezes, tanto pro pequeno, pro médio, pro grande, ali vocês têm condições facilitadas. Tem várias oportunidades, várias, vou dizer assim, formas de buscar isso aí, financiamentos, consórcios, derivados, até propriamente é uma aquisição pela própria loja, de repente o cara dá uma entrada e parcelas em algumas vezes. Olha que maravilha, e é muito bom, às vezes a pessoa tem o seu sítio, né, sua propriedade rural, quer prestar serviço pra essas empresas, tá precisando de um equipamento desse, e o maquinário às vezes fica com receio, será que eu consigo, não consigo, vai lá que vocês auxiliam, sabe o jeitinho. A gente vai tentar fazer de tudo pra que ele saia lá com a máquina nova. Maravilha, Baltazar, quero agradecer pela tua presença, obrigado e boa sorte pra vocês, tá bom? Obrigado a todos vocês, hotelio espectadores, a todos os ouvintes, e dizer, mais uma vez, passe lá na Shark, busque as oportunidades que vão estar lá, que é somente dia 28 e 29. Sexta e sábado. Sexta e sábado, então esses preços são pra essa data, então vá lá, faça consulte com nós os valores, que nós vamos ter o maior prazer de bem atendê-los. Maravilha, obrigada, viu? Obrigado.